Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gêneros da Física. Hoje nós vamos falar sobre expansão em telho para valores médios. Essa aula é uma errada referente a uma aula anterior denominada a interpretação do Laplaciano em uma variável. Nessa aula que já foi ministrada, está no canal, vou deixar no link da descrição, nós fizemos uma expansão em série de telho de uma função e aí calculamos o valor médio dessa função nesta série, série de telho. E aí usamos a definição do valor médio de uma função e aí integramos termo a termo dessa expansão em série de telho. E nós mostramos que as partes ímpares dessa expansão se anulam, o valor dá igual a zero e as partes pares dão valores diferentes de zero. Mas aí nessa ocasião dessa aula, ao fazermos uma média de um produto de funções, dividimos esse resultado como sendo a média de um produto de funções como sendo a média individual do produto. E isso não é verdade, isso foi um equívoco cometido nessa ocasião que foi alertado pelo estudante Felipe Cardoso, que é um inscrito do nosso canal e já foi meu aluno, um excelente aluno. E aí ele alertou esse equívoco e eu estou aqui para fazer uma errada, uma correção e como bem colocado por ele, estava de fato equivocado esse raciocínio. Então vamos fazer a análise correta, os termos ímpares continuam dando zero e os termos ímpares dão igual a zero e os termos pares não nulos. Ainda continuam sendo, os resultados estão corretos ainda dessa análise, dessa aula. Porém, a forma, eu vou apresentar aqui, calcular termo a termo e mostrar aqui por um outro caminho, por uma outra abordagem que esses resultados continuam consistentes ainda. Então vamos lá. Então nessa ocasião, nós sabemos que a definição de um valor médio de uma função é dada por esse resultado. E aí vamos calcular o primeiro termo dessa série. O primeiro termo dessa série é o valor da função no ponto médio. Então quando você faz a integração do valor médio da função no ponto médio, esse resultado não depende de x, ele é calculado no ponto médio, ele sai, como se fosse uma constante, não depende de x, ele sai, e você integra. Então vai dar o próprio x de b a a. O intervalo, eu vou ter que escolher o intervalo para fazer essa integração, de a a b, e aqui o comprimento desse intervalo. Então aqui corta, corta. Então o termo de ordem zero bate com o resultado que nós obtivemos na aula anterior. O termo zero dá o próprio valor médio da função, o valor da função no ponto médio, tá? x barra significa ponto médio. E aí vamos calcular agora esse segundo termo da expansão. Calculamos esse, né? Você integra ambos os lados, tudo aqui, você vai integrar termo a termo. Agora eu vou integrar esse aqui, um termo de ordem ímpar. Vamos ver que ele vai dar igual a zero. Pois bem, aqui a derivada calculada no ponto, x médio pode sair, você integra esse resultado, né? E aí você aplica aqui uma mudança de variável do tipo u, x menos x barra, né? x menos o valor médio de x, du é o próprio dx. Você faz a mudança de variável nessa integral, ela se transforma nessa. Uma integral de u, aqui é du, tá? Correção aqui. O du, você vai ter u quadrado sobre 2, né? Então fica o quadrado sobre 2, você vai integrar, os limites de integração mudaram porque a mudança de variável ocorreu aqui, ó. Então quando x for igual a a, fica aqui no limite inferior a menos x barra. Quando x for igual a b, b menos x barra. Então você substitui esses resultados aqui dos limites superior e inferior na função, no resultado da integral. E aí você vai ter esse resultado aqui. E aí você pode fazer o seguinte, o valor médio de uma função, né? Dado dois extremos, ele vai ser nada mais, mais nada menos que a soma dos extremos dividido por 2, né? O valor médio é isso, é a mais b sobre 2, né? Os extremos da minha função estão aqui no limite de integração e aqui no denominador, tá? Então quando você faz isso aqui e substitui, você mostra que esse resultado em coxete, vai brotar aqui um 2 ao quadrado, que vai dar 4, e esse resultado se transforma nesse aqui. Bem, veja que esse resultado, se você inverte aqui b menos a, aqui fica menos 1 elevado ao quadrado, você pode cancelar esse termo e esse, logo ele vai dar 0, tá? É importante notar aqui que esse resultado vai aparecer em todos os termos aí, só vai mudar aqui o expoente do resultado. Então é interessante notar que você pode fazer essa troca, menos 1 ao quadrado dá sempre 1, então fica b menos a quadrado menos b menos a quadrado, são simétricos, vão dar 0, ok? O resultado dá nulo. Agora vamos para o termo de segunda derivada, que é esse termo aqui, ó, da série de Taylor. Você vai integrar com relação a x calcular o valor médio desse resultado. Então, quando você observa esse resultado aí, você vai, a segunda derivada sai, né? Que não depende de x, fica esse termo 2 também sai. Fica aqui esse termo, veja que isso vai ser recorrente, então aqui você tinha uma integração na potência 1 de um polinômio. Agora de ordem 2, depois vai vir de ordem 3, etc. Então o raciocínio é semelhante, você pode aplicar a mesma mudança de variável que foi aplicada aqui nesse caso aqui também, só que aqui a ordem da potência vai mudar. Então aqui você tem aqui, olha, quando você faz a integração, vai cair aqui um 3, vai aparecer, com 2 dá 6, né? Vai aparecer também aqui, vai dar u ao cubo, né? O limite superior e inferior vai ser esses dois resultados aqui, tá? Então o u ao cubo apareceu. E aí quando aparecem esses termos aqui, né? Você vai trocar pelo valor médio da função nesse ponto. E aí quando você troca vai dar um b menos a, a potência, menos a menos b. Então é sempre trocado. Então aqui vai dar a mesma coisa, só que vai ter um 2 ao cubo, né? Aqui tinha um fator de 2, só que era ao quadrado, deu 4. Então aqui vai dar um fator de 2 ao cubo, dá 8. Aqui deu potência zíper, você pode inverter o resultado. Menos 1 ao cubo dá menos 1, com esse menos dá mais. Então você vai somar esse termo com esse, quando você faz a troca aqui. Então vai dar duas vezes, vai cancelar, vai simplificar, cancela aqui e aqui. Esse termo vai ficar sendo de ordem quadrática. Então perceba que esse resultado aqui para a segunda derivada fica a segunda derivada do valor médio, é 24, d menos a ao quadrado. E aí eu vou agora calcular o terceiro e quarto termo. O terceiro e quarto termo, né? Aqui a mesma ideia, você vai aplicar aqui, tira a terceira derivada, tira o 3 fatorial, aqui você vai fazer a integração também por aquela mudança de variável, vai dar esse termo, vai brotar 2 elevado à quarta, 2 elevado à quarta dá 16, né? Você troca a ordem aqui, vai ficar menos 1, então é simétrico. Quando você troca a ordem, fica b menos a, menos b menos a, tudo elevado a uma potência par, dá sempre o mesmo valor, né? E aí o 1 é simétrico, vai dar zero. Então perceba que o termo de ordem ímpar, que é a terceira derivada, deu nulo, né? O termo de... o termo de ordem ímpar, x elevado a 1, também deu zero. Termo de ordem par aqui, a ordem zero dá o valor diferente de zero, termo de ordem 2, deu diferente de zero. Agora o termo de ordem 4, se você for fazer o mesmo raciocínio, a mesma análise, você mostra que ele vai dar também diferente de zero. O resultado vai ser quarta derivada, b menos a, quarta, 1920. Então, em resumo, essas integrais aqui, desses polinômios de ordem n, então o que vai acontecer? Vai dar sempre zero para n ímpar e diferente de zero para n par, onde esse n que aparece aqui é n de 1, 2, 3, são números inteiros a partir do 1. Então, em resumo, já para concluir o resultado, nós tínhamos uma expansão inteiro de uma função f de x calculada no ponto médio dela. E aí essa expansão inteiro, se você quer calcular o valor médio dessa função, dessa série de Taylor, você integra isso com relação a x num certo intervalo aqui. Tá certo? E aí quando você calcula termo a termo, os termos ímpares dão sempre zero e os termos pares vão dar diferente de zero. Então, o resultado fica dessa forma, os termos pares preservados e os termos ímpares sempre dão nulo. E aí você agrupa, esse cara vai para o outro lado, dá menos, aqui você isola b menos a quadrado, que é a diferença do intervalo. E aí o que você mostra aqui no limite, quando esse intervalo aqui ao quadrado tende a zero, todos os termos a partir da quarta ordem são nulos e o que sobrevive é só a segunda derivada aqui da função com relação a x. E aí, quando o valor médio da função for igual ao valor da função no ponto médio, isso aqui se anula e a segunda derivada da função é igual a zero. E isso implica dizer que essa função é do tipo harmônica. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!